Renata, nós tivemos a apresentação, por isso que a gente não participou aqui do programa, porque todos os funcionários da casa foram convocados a assistir essa virada, essa mudança de chave, que é a nossa nova identidade. Anunciamos a nova programação do Grupo Meio e também novas contratações. A partir de agora, a nova programação começa após a Semana Santa, dia 1º de abril. Vamos acompanhar, vamos ver como foi. Uma nova marca simbolizando o infinito. São infinitas possibilidades de um novo futuro que começa. O Grupo Meio Norte agora é Grupo Meio. Isso é retrato do trabalho de muita gente para uma emissora do Piauí, levar o Piauí para o mundo, se tornando uma rede nacional, presente em todo o Brasil e em canal aberto em três estados. Estamos com 12, mas já finalizando a 13ª e trazendo nomes nacionais, além dos nossos nomes do Piauí, que são muito valorosos e competentes. O lançamento da nova marca reuniu centenas de colaboradores espalhados pelo país. Jornalistas, diretores, equipe técnica, funcionários que estão no grupo há quase 39 anos. E as novas estrelas. Uma história de muito trabalho e de muito sucesso, que entra em uma nova fase. É muito mais do que uma transição, mas um reposicionamento da marca no mercado nacional. O Grupo Meio já está presente em canal aberto em 12 estados do país e em 18 estados em canal fechado. Isso sem falar da Sol TV e da banda KU. Hoje, o Grupo Meio é considerado a 6ª maior emissora do país. Uma mudança importantíssima, fundamental e necessária nesse avanço para o Brasil inteiro com a Rede Meio. No momento, a gente está vivendo mais um pedaço bonito da história da comunicação com o Grupo Meio, agora nacional. O Grupo Meio estreia a nova programação que começa às 6 da manhã com Bom Dia Nacional. Às 7 é a vez do Piauí Bom Dia. Às 8h20, um novo revista, agora com três apresentadores. Tem o Ronda do Povão. Ao meio-dia, o programa Ronda com Silas Freire. À 1h da tarde, é a vez do Agora Brasil, com as últimas notícias do país e do mundo. Logo em seguida, o Agora Piauí, com os principais fatos da política no Estado. Tem ainda o programa da tarde, o Brasil 40 graus, com Dudu Camargo, o Piauí 40 graus. À noite, um novo programa na tela, com Vicente da Atena. E à noite, Ciência Política, Espaço Gourmet, falando nisso. Programação diferenciada também no sábado, com a estreia de novos programas. Como o Brasil 40 graus sábado, o programa do Guga, com o Guga Noblá. E o programa do Cajuru, com entrevistas exclusivas. No discurso, Cajuru analisou o crescimento e o futuro do Grupo Meio. Em 2025, a TV Meio será a quarta maior emissora do país. Hoje é a emissora que mais acrescenta no Brasil. Eu não tinha nenhuma dúvida que o Grupo Meio chegaria ao Brasil inteiro. Eu que venho de outra emissora, e fui convidado pelo Paulo, pelo Rias, enfim, pelo grupo aí, para participar. E justamente num momento tão bom como esse, né? Um momento de transformação desse grupo gigantesco, que agora quer ganhar, claro, uma dimensão nacional. E que tem que seguir mesmo uma estratégia de marketing para inovar a cara do meio, para deixar o meio uma marca com caráter mesmo mais nacional. E vai dar certo, está dando certo. Eu acho que tanto todos os executivos do Meio Norte, como nós também, que acreditamos nessa marca, tem coragem, mas ao mesmo tempo nós temos essa perspectiva de crescimento. E por isso que estamos aqui, acreditando. Nada mais do que ver a ascensão da Meio Norte, da Rede Meio agora, através da aquisição dessas afiliadas, através desses profissionais que vêm abrilhantar aqui essa rede. Isso vem fazendo com que a população ganhe com isso. Muito importante para o mercado brasileiro, uma TV que tem coragem de investir, que tem coragem de abrir para os parceiros espaço. Porque repetidoras no interior do Brasil jamais conseguiriam entrar nacionalmente, com matérias nacionais, se não fosse esse projeto da Meio Norte importante. Durante o lançamento do Grupo Meio, também foi anunciada a contratação do historiador e comentarista político, Marco Antônio Vila. Agradeço o convite e aceitei do Grupo Meio para participar desse importante meio de comunicação, comentando as principais notícias do Brasil e do mundo. É hora de olhar para o futuro, mas sem esquecer o começo dessa história. Da TV Timon, fundada por Napoleão Guimarães, ao Grupo Meio Norte, com Paulo Guimarães. E agora, ao Grupo Meio, a diretora-presidente, Lívia Guimarães, disse que é uma honra participar de um capítulo tão importante. Uma decisão corajosa do meu avô, o único e eterno Napoleão Guimarães, que eu gostaria de dançar um de palmas. Ao ser perguntado, né, como é que ele havia conseguido uma concessão de televisão, algo absolutamente inédito na região, ele breve, sem rodeios, algo muito peculiar dele, ficou muito bobo. Ele responde, minha filha, eu fui lá e pedi, porque eles me deram. O empresário Paulo Guimarães falou da trajetória de sucesso do Grupo Meio Norte, fundado em 1985, e que hoje é um dos mais importantes do país. Não adianta o cara chegar aqui e tirar foto do meu norte, eu vou botar quatro rádio, vou botar uma televisão, vou fazer algo igual ao meu norte. Se ele não botar o coração que tem aqui dentro, ele jamais fará nada nem parecido. Ele só falar no máximo um prédio, com estrutura e com equipamentos. Mas não fará o meu norte nunca. Tá aí, um grande passo aí do Grupo Meio agora, né, inclusive deveriam ter cortado aí na edição a fala de uma meio norte aí do Paulo, né, que era pra ele ter falado meio. É um ato falho, né, o hábito. O hábito é complicado, mas a gente aos poucos vai se acostumando também com a mudança. Ela não é fácil, inclusive pra nós, né, que estamos aqui no dia a dia lidando com esses nomes, né. Então você viu aí muitas mudanças.